Olá pessoal, aqui é o Gugu, tô colocando minhas luas porque ninguém é de ferro. Aqui está muito frio hoje na Rússia onde a gente tá visitando e olha só a paisagem que a gente tem das montanhas, dá uma olhada lá no fundo. Isso pra mim me parece muito um quadro que a gente tem lá na minha casa dos Alpes Suíças. Mas também aqui ó, o teleférico ó, tamo na Rússia por crer nenhum, aqui é Balneário Camboriú. O calorzinho é igual, mas a cidadezinha aqui é muito bonita gente. Isso aqui é uma paisagem pra tu sentar e pintar um quadro. Olha esse relógio aí no fundo gente. Tá Lu, e as casas aqui, pelo menos eu não sei, porque eu tô falando um bata de um achizo meu. Mas parece muito a estrutura com uma estrutura Chanel, alemã, né? Porque lá a gente tem muito isso, mas provavelmente é um estilo de casa bem diferente. Eu só achei bem parecido, mas se tem uma coisa que eu achei, eu tenho certeza, é a beleza desse lugar. Tá muito bonito, a gente daqui a pouquinho, tão descolando um passeio pra fazer. E é isso gente, espero que vocês tenham gostado, continuar acompanhando os vídeos aí da viagem. Até a próxima, tchau!